Você acredita que usando esse copo eu consigo fazer um holograma? Pra fazer isso eu tirei um pedaço da caixa de leite e eu preciso fazer um risco nela fora a fora aqui em volta. Nós vamos fazer uma máquina de holograma caseiro, igual o Star Trek. Aí você recorta assim ó, pode ser em cima da linha bem certinho. Recortado o círculo eu preciso ir ajeitando ele pra ele entrar aqui dentro. Vou dar uma diminuída aqui assim, isso daqui vai ter que ser no olhômetro mesmo. Você corta um pouquinho e olha, tem que tirar um pouco aqui. E aí vai repetindo isso daqui até ele entrar direitinho. Opa, eu acho que foi. E aí agora eu preciso cortar o círculo no meio, certinho. Esse daqui já tá encaixando lindamente aqui ó, só falta esse. Pra esse encaixar, deixa eu ver, eu preciso remover um pouco daqui ó. E agora eu também preciso fazer um corte nele no centro, certinho assim ó. O nosso objetivo é que eles encaixem assim ó. Então eu preciso ir corrigindo pra ele encaixar bonitinho. Essas então são as três pecinhas, porém não são elas que a gente vai usar. Isso aqui é só um molde. Eu posso vir com elas aqui ó, no próprio copo e desenhar o formato aqui ó. Porque essas peças precisam ser transparentes. Se eu deixar elas do jeito que tá aqui não vai dar certo. Olha aí ó, já fiz as pecinhas agora. São as três que a gente vai usar. Precisa ser bem transparente. É só você ir pegando então umas fitas, durex. Você vai colocando assim. Aí você vem aqui dentro do copo e cola a pecinha no lugar. O objetivo é deixar isso aqui o mais reto possível. Então você vai colocar durex em todos os lugares possíveis pra isso aqui ficar retinho. Olha aí como é que ficou ó. Ele forma um X aqui dentro. O que eu não gostei é que ele ficou meio torto. O bom seria se fosse alguma coisa de plástico totalmente reto. O copo ele é meio empenado. Mas eu acho que vai dar certo desse jeito. A intenção aqui é usar esse tipo de vídeo aqui que você encontra no YouTube. Só pesquisar por holograma 3D. São vídeos que tem quatro imagens. Então cada uma das imagens vai aparecer em um desses daqui. E como tem essas superfícies transparentes. Ela meio que vai refletir essa luz pro seu olho. Então existem outras formas de fazer isso. Essa aqui é uma forma de que você pode olhar de 360 graus. E ainda assim você vai ver o objeto flutuando acima da tela. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar o celular, vou colocar ele aqui. Vou posicionar isso aqui em cima. E vou apagar as luzes pra gente ver o resultado. Bora lá então. Eu vou dar play no vídeo. Eu tenho que colocar ele alinhado com essas linhas aqui pra dar certo. Colocar assim ó. E aí nós vamos procurar um ângulo que consiga ver. Se a gente olhar bem ó. Dá pra ver que tem alguma coisa subindo ali ó. Tem uma luz ali. O problema é que não é perfeito. Ó. Nesse lado de cá ó. Vocês estão vendo que tinha um beijaflor ali no meio? A reflexão não é perfeita porque ele tá meio torto. Mas olha lá. Tem um beijaflor voando ali nesse canto. Tá vendo ó. Deixa eu tentar girar mais aqui. Consegue ver outra coisa? Olha o peixe ali no centro ó. Se liga. Ali é um peixe ó. Se tivesse perfeito. Sem os durex tá ruim. Seria possível ver a imagem bem ali no centro mesmo. Porém ó. Ela acaba ficando um pouco distorcida. Por causa do plástico que tá meio torto ali. Mas é da hora cara. Ó. Bem legal mesmo.